Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá! Estamos tentando o telefone. Por que ninguém está fazendo o nosso telefone? E o nosso olhos estão escutando. Alanoz, tudo está ficando ruim. Deus, por favor, nos familia. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?